uns nascem pra andar, outros pra voar isso é fato, não tem jeito eles nasceram pra ir longe felizmente teve a tragédia mas a gente acredita que mesmo que talvez hoje eles não fossem mamonas, eles seriam artistas, eles simplesmente seriam artistas, porque eu acho que eles conseguiram agradar tudo e todos ainda mais quando aconteceu o acidente fez com que todo mundo se sentisse muito próximo deles, porque se lamentou teve um lamento nacional voltado pra falar, porra meu, como foi acontecer isso com os caras e isso fez com que as pessoas até quem não gostava começou a não falar mal, porque fala porra meu, os caras se deram mal isso que é mamonas, hoje mamonas a gente entende que tem essa nostalgia mas tem também esse lado afetivo, que acaba agradando tudo e a todos sim, não, o lado afetivo ele é muito forte, até hoje eu lembro da minha infância eu lembro que eu tive uma infância porque os mamonas estavam lá a minha memória tá com tudo isso registrado e eu lembro que eu existi com 6 anos por exemplo eu sei que eu existi com 6 anos porque os mamonas estavam na TV e eu fui no show e tal senão provavelmente não teria nenhuma memória dessa época da minha vida entendeu, então eles literalmente marcaram a infância de um monte de gente tipo, é o ponto de baliza eu existia naquela época porque eu via esses caras e tal e essas músicas que eles criaram no fim de semana já foi em Los Angeles eles já foram pra lá pra fazer eles são só mixar lá eles são só mixar eles criaram aqui com o Rick se você analisar o ritmo da música gaúcha não tem nada a ver com mamonas, né e é os que mais contratavam eles sim os gaúchos ah lá tem um público que consome bastante entretenimento a gente tem um relatório de execução é que agora parou tudo por conta da pandemia mas o Sul é o segundo lugar que mais até hoje consome a música dos mamonas vocês tem tipo registro no Spotify essas coisas tudo temos todas as controles digitais a gente tá e todo esse barulho que a gente faz com produtos Instagram Youtube isso vira royalties pra pra marca pra pros autorais e pra própria marca porque isso isso faz com que haja venda haja procura entendeu mas quando a gente tava falando de 6 anos hoje o que mais louco você vê uma garota um garoto de 15 16 anos de 20 anos curtir mamonas e não tava nessa época então é atemporal porque assim vou dar um exemplo se você passa com a Brasília por exemplo é o filho de 10 anos não conhece mas o pai para a buzina fala ó esse é o carro dos mamonas tal aí a menina põe a música no carro ó isso que era mamonas então é assim é uma coisa que parece que herda de pai pra filha entendeu isso eu vejo até hoje a gente vê hoje mesmo no cemitério tinha quantos anos tinha lá uns 10 anos 9 anos curtindo chorando e de repente 9 anos os meninos morreram só que o pai dele tava junto então por que tem essa memória afetiva que passa de pai pra filho andou 40 quilômetros hoje ele veio pra lá ele vem todo ano então é uma memória afetiva muito forte de mamonas e o cara já deixa marcado tal dia eu vou chegando o dia o cara nem sente a viagem a viagem a viagem Tchau.